Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Tô aqui com o Lurtz e com seus amigos, no lugar onde eles não são muito bem-vindos O Lothoriel aqui, a terra dos elfos né, a cidadezinha dos elfos Vamos fazer a sidequest hoje do Red Brick né, tá vendo aí que falta um Red Brick e uma sidequest A gente vai resolver isso hoje, é aqui o local onde vai tá a sidequest do Red Brick Vamos até lá Por mais eu não precisei entrar lá em Lothoriel, onde os orcs e os uruks não são bem-vindos Bom, aqui no fundo tem um gancho pra gente puxar Oh, esse cara aqui, o Lurtz agora que eu vi, ele tem um arco e flecha ó Arco e flecha bolado ainda por cima Que louco véi Olha aí, não mostrei isso nos personagens Sempre olho né, pra ver o que que eles tem Enfim, vamos usar uma corda aqui, ou então você pega o personagem do Sam, que já tem a corda dele Vamos puxar aqui E vamos invadir essa caverna Opa, moedinhas Dá licença senhor E vamos falar com esse anão aqui Sempre quis experimentar arco e flecha É, a melhor forma de começar é com o arco de cenoura de mitril Criam pra mim e eu te mostro como atrair riquezas distantes Beleza Esse vai ser então o Red Brick de atrair peças Que é muito útil, é um dos que eu devia ter pego antes né De todos Pra conseguir ele você vai precisar do arco de mitril O arco de mitril, cujo a flecha é uma cenoura Aqui ó Tadam Olha lá Se você não tiver Dá uma olhada aí nos vídeos do Desde o Atal e procura por Arco de cenoura de mitril Que você vai encontrar aí O vídeo mostrando certinho como faz pra encontrar o plano de ferreiro E como faz pra forjar E aí você pode vir aqui e entregar pra ele Em troca do seu Red Brick Beleza Como eu já tenho Só vou entregar aqui na mão dele Beleza tiozão E tá aí ó Atrair peças custa 100 mil É grátis praticamente É Se você for ver a Utilidade desse Desse Red Brick Vamos vir aqui Extras E vamos ativar esse Red Brick E atrair peças Pronto Agora tá ligado Sempre que eu passar próximo de De moedas Ah tipo aqui ó Sempre que eu passar perto Eu não preciso mais Tocar nas moedas Pra elas virem pra mim Ó Eu consigo atrair elas Como se eu tivesse um imã de moedas Aí você fala Ah mas que bobagem Não meu amigo Isso aqui É um dos Red Bricks Mais úteis Que existem Essa parada escondida aqui Intrigante Intrigante Será que eu consigo pular Pra lá com o elfo Não é Não é só Era pra ter alguma coisa aqui Mas no final ficou de fora Quer ver Vamos em outro lugar Que tem moeda Isso é muito bom Quando você tá por exemplo Fazendo uma fase ó E você não precisa ir pegando Às vezes cai um monte de moedas No chão E você não consegue pegar todas Elas somem Com esse Com esse Atraidor de peças aqui ó O problema Tá resolvido meu amigo Olha lá Toda moeda que tiver perto Ele vai Trazendo Pra junto dele ó Muito bom mano É Conforme eu disse Já tenta pegar Esse Red Brick Logo no começo Ele é até mais importante Do que os multiplicadores Você Vai conseguir muito dinheiro Graças a eles Começa por esse Começa por esse De atrair peças E depois vai Pros multiplicadores De peças E aí você não vai ter Problema de dinheiro Bom Eu já tô com Um monte de dinheiro aqui Nem comprei Todos os multiplicadores Mas eu acredito que O Senhor dos Anéis É um jogo que não tem Esse problema De acabar o dinheiro Tá ligado O dinheiro dá as sobras Se você souber O que comprar antes Tá ligado Mas tá aí Fica a dica aí Muito bom Os Atraidores de peças O Red Brick Atraidor de peças Beleza Vou ficando por aqui Rapaziada Muito obrigado Você inscrito no canal Se você não é Conheço desde o Atari O conteúdo mais completo De jogos Lego No YouTube Tenho certeza Que você vai encontrar Boas dicas Do seu jogo Lego Favorito Valeu Vou ficando por aqui E você ficar por aí Dando F5 Pra pegar o próximo Vídeo aí Desde o Atari Valeu amigos Muito obrigado